O governador recepcionou o embaixador da República Socialista do Vietnã no Brasil, Gwen Van Kim, veio ao Rio Grande do Sul para buscar informações econômicas e firmar parcerias de cooperação técnica. Tarso Genro disse que pretende formar uma comissão técnica com representantes do governo gaúcho e federal e também empresários para, ainda este ano, visitar o Vietnã, que é um dos maiores produtores de arroz do mundo. Hoje, o Rio Grande do Sul exporta US$ 123 milhões por ano em soja, tabaco, couros e peles ao país asiático.